Deixa eu ver o que tem dentro dessa caixa Serafina, você tá aí? Oh, o quê? Como? Você quer sair pra dançar? Ah, Serafina tem a perna fina Serafé, Serafina Serafé, Josinha É Serafina Mas quem é a Serafina que tem a perna fina? A Serafina, meu pescoço comprado Serafina é fino Serafina é doce A Serafina tem chique na cabeça Serafina é barca Será que é a girafa? É a girafa! Ju, ela quer dançar. Será que é a girafa? 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 A Serafina tem a perna fina. Será que é a Serafina? Será que é a Josequina? É Serafina! Pois quem é a Serafina que tem a perna fina? A Serafina tem o techo subcumprido. Será que ele é fino? Será que ele é curso? É o curso! A Serafina tem chique na cabeça. Será que ele é venta? Será que é a girafa? É a girafa! Vamos para a Serafina!